Uma vez por semana, o grupo de voluntários da ONG Ensinando a Abraçar se reúne para preparar os lanches. Pão, carne moída, café, suco, uma refeição completa para quem precisa. A ação começou há dois anos e meio atrás, essa ação de pães. Nós ganhamos uma quantidade muito grande de pães e a gente pensou, o que a gente faz? Era mais ou menos uns 200 pães, mais ou menos isso. E a gente falou assim, vamos pegar, comprar a margarina, passar e distribuir. Aí teve alguém que falou assim, nossa, mas pão com margarina? Não, então vamos comprar um suco também para poder levar. E reuniu o pessoal e foi uma ação extraordinária. E tudo é fruto de doação? A carne, a gente ganha doação de um açougue aqui no Parque Amazônia. O pão também é doação de uma panificadora. E o resto é entre os voluntários mesmo. O voluntário dá o molho, o outro dá a cebola, o outro dá o alho, o copo descartável, o suco, o outro dá a água. E é onde que vai, um pouquinho para cada um e não sai caro. Os carros saem com boio, identificados com balões, rumo à entrega dos lanches. De lá da ONG, os voluntários vêm aqui para o Cais Campinas. Os lanches são oferecidos para acompanhantes de pacientes que estão internados e de pessoas que vivem aqui. O pagamento, sorrisos e abraços. Funcionários do Cais também recebem. O pessoal da ONG passa pelos leitos na Clínica Geral visitando os pacientes, oferecem comida e carinho. Maravilhoso o lanche e obrigada pela disposição que eles têm em servirem. Um momento como esse, as pessoas precisam de uma alegria. Precisam, sim. Bom demais, né? Porque tem muita gente que não tem condições de comprar. Nossa, é muito bom isso aqui, viu? Na pediatria, as crianças adoram os pirulitos e distribuem abraços. As crianças são assim, é uma ternura, né? Mesmo que esteja doente, a gente consegue tirar um pouquinho a tristeza delas, né? Com o pirulito, com o abraço. O Rafael, que está no projeto há um ano, vê de perto o bem que a solidariedade faz. Geralmente, as pessoas, elas nem sempre querem comida. Às vezes, um abraço, uma atenção, um boa noite, um muito obrigado. E isso é o grupo que faz. Além de alimentar a fome, os voluntários alimentam a alma. O ingrediente principal? Amor. Apenas aquelas histórias. Apenas aquelas histórias. Apenas aquelas histórias. Tchau.